Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola e Casa, nossa aula voltada para o conteúdo do sétimo ano. Hoje nós vamos aprender sobre circunferência e os seus elementos. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar nossa aula. Circunferência, o nosso título de hoje, né? Quando falamos em circunferência, você com certeza já imagina formas redondas que remetem à ideia de círculo. Nesta aula vamos conceituar a circunferência bem como algum de seus elementos. Você também aprenderá o que é o número π e como calcular comprimento de uma circunferência, certo? Então para a gente poder se situar aqui, é sempre bom a gente ter exemplos de formas geométricas que se assemelham, que são circunferências em nossa realidade. Então o primeiro exemplo aí seria a roda de uma bicicleta, né? Você reparei que nós temos aí uma forma circular. Então aí nós temos um exemplo de circunferência. O aro, né? Essa partezinha preta seria a circunferência da roda. O logotipo das Olimpíadas, né? Um evento esportivo que acontece de quatro em quatro anos. É formado aí pela junção de cinco circunferências, cada uma de uma cor representando aí cada uma um continente. Também são exemplos de circunferências, né? A primeira é formada por uma circunferência azul, a segunda é formada por uma circunferência amarela, preta, verde e vermelha. Então vamos lá. Vamos aqui definir a circunferência para a gente ter uma precisão do seu conceito. A circunferência é a reunião ou a união de pontos no mesmo plano, né? Que estão à mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto central, esse ponto fixo, né? É chamado de centro da circunferência. Para a gente construir uma circunferência, é interessante a gente fazer uso de um instrumento geométrico chamado compasso, né? E de uma régua. E assim a gente constrói uma circunferência perfeitamente. Então observe, nessa imagem aqui, ó. Você com certeza já conhece o compasso, então se você faz uma abertura entre a ponta seca e a ponta, né? Que tem a grafite, o que que vai acontecer? Ali na primeira imagem, você vê que o compasso tá com uma abertura de dois centímetros. Então se eu fixo essa ponta seca em um ponto qualquer de uma folha de papel e giro a outra ponta, que figura eu vou formar? Eu vou formar uma circunferência, certo? Nesse caso aí eu estaria formando uma circunferência em que a abertura é de dois centímetros. E essa medida é muito importante porque ela representa a medida de um segmento muito notável numa circunferência. Então o ponto O, onde encontra-se a ponta seca do compasso, é denominado centro da circunferência. Ou seja, é aquele pontinho em que todos os pontos, né? Em cima da linha que a ponta com grafite girou, né? Estão à mesma distância desse ponto central. Então esse ponto central é o ponto O, que é chamado de centro da circunferência. Enquanto que a abertura do compasso, né? Que é de dois centímetros no caso, seria o segmento AO, que é chamado de raio da circunferência. Então observe aqui, ó, o cachorrinho girando o compasso, né? Você com certeza deve ter imaginado esse compasso aí girando e formando justamente uma circunferência. Essa linha formada é a circunferência. O ponto em que a ponta seca se encontra é o chamado centro da circunferência. Assim, quando mantemos fixa a ponta seca do compasso em O e giramos a outra ponta, a linha construída é uma circunferência. Todos os pontos do plano da folha que pertencem a essa linha são equidistantes do ponto O. Professor, o que é isso? Isso quer dizer que todos os pontos que pertencem àquela linha formada pelo cachorrinho com o compasso, né? Estão à mesma distância do centro da circunferência. Ou seja, qualquer pontinho que você pegar em cima da linha formada e você medir a distância dele em relação ao centro O, sempre vai ser, no caso, dois centímetros, porque esse foi o raio que eu escolhi para a minha circunferência. Então, isso quer dizer o seguinte, que qualquer segmento de reta que tenha uma extremidade em O e outra na linha descrita pela ponta girante do compasso é denominado de raio, certo? Então, isso quer dizer que o ponto que você pegar em cima dessa linha vermelha, que é a circunferência, né? Repare que nesse caso aí a ponta C que estaria no ponto C, né? E a ponta girante descreveria, né? Iria descrever essa partezinha vermelha, que é a circunferência. Então, a distância do ponto C ao ponto B é a medida do raio, que é a mesma distância da circunferência do ponto A ao ponto C, que também é medida de raio da circunferência. Observe, então, com essa imagem que todos os raios de uma circunferência possuem a mesma medida, pois todos eles são equidistantes desse ponto central. Você pode perceber isso, porque quando você gira o compasso, né? A abertura fica constante, ou seja, a distância de todos os pontos que estão em cima da linha que você formou é constante, né? Então, agora você já sabe que a circunferência é uma linha formada por pontos. Então, na verdade, por infinitos pontos. Ao fixarmos dois desses pontos distintos e traçarmos um segmento de reta com extremidade nesses pontos, construiremos uma corda. Assim, corda em uma circunferência é um segmento de reta que une dois de seus pontos. Observe, quaisquer dois pontos que eu pegar em cima dessa linha que eu descrevi com o compasso e uni-los através de um segmento de reta, esse segmento de reta é chamado de corda. Então, corda é simplesmente um segmento de reta que une por dentro da circunferência, essa é a única possibilidade, dois de seus pontos distintos, certo? Então, essa é a definição de corda numa circunferência. Essas cordas podem ter medidas de tamanhos diferentes, dependendo dos pontos que eu escolher. Qual seria a maior corda possível para uma circunferência? Repare que nós temos infinitas cordas para uma circunferência, mas qual delas seria aquela que teria o maior comprimento, a maior medida de comprimento? Então, vamos pensar um pouquinho. A circunferência é uma linha fechada, portanto, ela limita uma região no plano. Essa região é chamada de círculo. Assim, o ponto do círculo que encontra-se mais afastado da sua circunferência é justamente o seu centro. Existem cordas que passam justamente pelo centro da circunferência. Essas vão ser as maiores cordas possíveis da circunferência, ou seja, vão ser as que vão ter o maior comprimento. Gente, repare que aqui é importante que você observe que circunferência e círculo não são conceitos iguais. Circunferência é só aquela linha que eu descrevo com o compaço. A região que essa linha limita, certinho? Essa diferença é muito importante. Então, por exemplo, se você está nessa praça circular aqui, e você quer atravessar ela por dentro do círculo, se você atravessar de maneira reta, através de um segmento de reta, indo sempre reto, de uma ponta a outra, o que vai acontecer? Você vai estar descrevendo uma corda desse círculo, dessa circunferência. Qual seria o maior comprimento possível que você usaria para atravessar essa praça? Seria aquele que você vai passar pelo centro dela, justamente porque qualquer outro caminho por dentro dessa praça vai ter um comprimento menor. Então, para você atravessá-la pelo maior comprimento possível, necessariamente, por dentro dela, claro, você tem que passar, se você for por segmentos retos, você tem que passar pelo centro dessa praça circular. E observe que essa distância maior é o dobro do raio. Repare que o raio dessa praça é 20 metros. Então, se eu passar pelo centro, no caminho reto, a distância que eu vou percorrer vai ser 20 mais 20, que vai dar 40 metros. Então, repare que o diâmetro vai ser o nome dessa corda de maior comprimento. E ela passa pelo centro do círculo. E o seu valor é o dobro da medida do raio. Portanto, os segmentos notáveis de uma circunferência são Nós vimos que nós temos as cordas, que são quaisquer segmentos de reta que unem dois pontos distintos de uma circunferência. Nós temos o raio, que é aquela aberturazinha do compasso, né? E nós temos o diâmetro, que também é uma corda. Só que é uma corda especial. É uma corda que passa pelo centro do círculo, certinho? E o diâmetro é a corda de maior comprimento possível. E o seu valor, a sua medida, né? É o dobro da medida do raio. Portanto, D, sendo a medida do comprimento de um diâmetro, é igual a duas vezes a medida do raio. Então, se o raio de uma circunferência de um círculo mede 10 centímetros, o seu diâmetro vai ser 20 centímetros e assim por diante. Bem simples, né? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia de comprimento de circunferência. Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor do seu perímetro. No caso das regiões circulares, não podemos adotar essa metodologia, porque a gente não tem lados formados por segmentos de reta. Então, para determinar a medida do comprimento de uma região circular, a gente pode utilizar a medida do seu raio. Mas só esse valor não é o suficiente. Muitos povos antigos, quando mediam o comprimento de uma circunferência, observaram que a razão entre essa medida do comprimento pelo seu diâmetro parecia que era sempre um valor próximo de 3,14. Então, o que acontecia? Eles mediam os comprimentos da circunferência, que seria justamente nessa animação aí, seria dentro dessa linha vermelha, observa que é como se eu pegasse a linha vermelha que eu formei com o compasso, e esticasse ela, deixasse ela, entre aspas, reta, e aí medisse esse comprimento. E esse comprimento que eu estou falando é justamente o comprimento da circunferência. Então, os povos antigos perceberam que quando a gente dividia esse comprimento pelo diâmetro da circunferência, sempre dava algo em torno de 3,14. Com essa ideia, a gente vai poder calcular comprimento de uma circunferência qualquer. Observe. Então, com o passar dos tempos, essas medições tornaram-se cada vez mais precisas, e o valor constante próximo de 3,14, cada vez ficou mais preciso. Então, de fato, se chegou à conclusão de que em todo círculo, a razão da medida do comprimento de sua circunferência pelo seu diâmetro é constante. Você não se esqueça que razão é o valor de um quociente. Essa constante que a gente está falando é o chamado e famoso número pi, representado pelo símbolo, por essa letra grega aí que simboliza o número pi. O valor de pi é decimal. O número pi é um número decimal, com infinitas casas decimais após a vírgula. O valor mais usado para ele, com certeza você vai ver no seu livro didático, é 3,14. É o valor que a gente aproxima para pi. A gente não pode trabalhar com todas as suas casas decimais. Então, observe, nós temos aí uma generalização de um círculo. A partezinha vermelha seria o perímetro, certo? O segmentozinho verde seria o diâmetro. E é o que acontece, a razão entre o perímetro e o diâmetro é igual a pi. Então, em qualquer círculo, se você divide o valor do comprimento de sua circunferência pelo diâmetro da pi, então, sendo C a medida do comprimento e D a medida do diâmetro, a fórmula que a gente vai usar para calcular o perímetro, o comprimento de um círculo é D maiúsculo multiplicado por pi, onde C representa o comprimento dessa circunferência e D representa o diâmetro dessa circunferência. E pi é uma constante que você geralmente vai aproximar por 3,14, não mais que isso, ok? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido os conceitos aí que envolvem circunferência, a definição de circunferência, a sua construção geométrica. Depois, compareça na plataforma da Secretaria, assista novamente essa aula para você fixar melhor conteúdo. Até a próxima e bons estudos!